Talvez não era o tempo certo pra nós dois Talvez não era a hora pra acontecer Mas sei que é possível a gente se encontrar Em outra ocasião, quem sabe em outro lugar Eu sei que você pode me sentir também Deixe o vento bater e sinta eu te tocar E olhe para a chuva que vai entender Que cada gota é o motivo das minhas lágrimas E se o amanhã não te trazer pra mim Eu vou te buscar, te achar, te seguir E talvez eu possa te olhar pela primeira vez E fazer tudo aquilo que a gente não fez Eu posso esperar, o tempo passar Mas vou te encontrar Talvez Talvez Se o amanhã não te trazer pra mim Eu vou te buscar, te achar, te seguir Talvez 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 Eu possa te olhar pela primeira vez Talvez Talvez eu possa te olhar pela primeira vez E fazer tudo aquilo que a gente não fez Eu posso esperar o tempo passar Mas vou te encontrar Talvez eu possa te olhar pela primeira vez E fazer tudo aquilo que a gente não fez Eu posso esperar o tempo passar Mas vou te encontrar Talvez 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri